Um dia no rolê eu fiquei observando A diferença entre os payboy e os mano Simplicidade de um lado, luxúria do outro Um carbonato do capada no pescoço Meu, e diz que tá vendendo bem, tá indo bem Já dá pra sobreviver de rap já? Não, já... Pra sobreviver dá, pra viver... Ainda não dá Ainda não dá Eu ia pedir pra você pagar um café, pra você tivesse bem Vamos beber um café, que é por conta da trama Pelo menos um café... Ah, agora... Sabia, o cara... Viver de rap, ó... Não é fácil, meu compadre Enquanto a Sandy faz show pra comprar um importado Eu faço show pra comprar um tênis Um tênis... E não é importado, é nacional, hein? Rola um circuito de shows, mas assim... Periferia, muitas coisas assim, são junto com prefeitura Prefeituras, movimento, mesmo se engajando Correndo atrás de patrocinador pra realizar O hip hop hoje em dia, ele tá no Brasil inteiro E ele tá organizado Só que a gente tem esse problema de estrutura, entendeu? E assim, ainda existe um preconceito Um preconceito de dizer que o rap traz briga, traz confusão Que o rap é música de bandido, de ladrão Então tem muitas casas noturnas que poderiam abrigar o rap E às vezes eles limam, entendeu? Mas a gente consegue Assim o tempo passa, chega a eleição Rico se elege, vai roubar mais um montão Quem é ladrão, pergunto a você Quem rouba engavadado ou quem rouba pra comer Mas a gringa, o rap, aquele rap de atitude mesmo Você pega, fica bambata, pega o public enemy Aquela coisa toda que tem atitude A maioria mesmo parece um machézão, né, cara? Só fala de mulher, droga, carro Eu particularmente assim, eu gosto da musicalidade Das bases, da produção das bases Dos caras, do Dre, do Snoopy, do 50 Cent Mas eu não gosto do que eles falam Pra mim eles só falam merda Pra mim eles parecem o Sargentelli preto, tá ligado? Os caras ficam lá mostrando a bunda da mulherada E se mostrando o poderoso chefão Com o carrão Só que eu acho que a nossa realidade é diferente dessa Eu gosto mesmo do public enemy Do carré swan Do ICT Dos caras que tinham uma ideia pra trocar Tem muita gente ouvindo Uma molecada ouvindo Se a gente falar pra eles andarem armados Eles vão andar armados Se a gente falar que a droga é da hora Eles vão usar droga Entendeu? Então a gente tem uma responsabilidade E o rap tá procurando Ver esse lado Tem gente preocupada Esses dias mesmo eu tava conversando Com o Brau Com o mano Brau Ele falou É, mano A responsabilidade é grande Porque os moleques tão se matando Hoje em dia a arma tá fácil Qualquer moleque tem uma arma Aí o que acontece Os moleques vão pra festa Querem entrar armado Querem dar tiro dentro da festa Então Você tem e vai querer mostrar É, então a gente tem que educar esses moleques Pra uma outra coisa Existem outras formas Que nem às vezes me perguntam O que eu acho dos playboys escutarem rap Eu não tenho nada contra não Eu acho que a música é pra qualquer pessoa Você não acha que seria um racismo ao contrário A pessoa tem que dar o aval Pra poder ouvir sua música Eu quero que todos entendam a mensagem Porque os playboys escutando minha música Uma, é um racista a menos De repente que a gente tá criando Que a gente tá formando E outra Eu vejo por aí É um cara a mais Que, por exemplo, se o pai dele for um empresário Ele vai contestar o pai dele Por que que o pai dele não contrata funcionários negros Entendeu? É, existe o racismo no Brasil velado Muitas pessoas não falam É aquele tiozinho que ele fala Não, eu não tenho nada contra negro Mas você também não pode catar a filha dele, né? Ele vai chegar no pai dele e questionar Ele vai saber É um cara que ele vai saber A causa da violência Por que que de repente ele tem que andar com o carro blindado Por que que de repente o cara tá enquadrando ele com ferro na cara dele E falando Tira esse Nike mola que você tá usando Entendeu? Então eu acho que a mensagem é pra qualquer um Eu acho que século XXI Nosso compromisso Acabar com o racismo Com a miséria Com a fome E só os pobres Não vai adiantar Todos tem que ter a mesma consciência Pra gente fazer isso Eu acho que independe de ter grana ou não Eu acho que é uma mentalidade É verdade Ó, mano Eu vou falar pra você Eu conheço pessoas que tem dinheiro Mas que não vivem como playboys Não tem um conceito playboy Tem muito cara na periferia Que não tem um centavo Mas tem um fusquinha dele E tu não Anda com roupa comprada Em crediário Tem um carro financiado E paga de boy na periferia Então o playboy O ser playboy É um conceito de vida também Veja bem Joãozinho 30 já falava Que quem gosta de miséria É rico Pobre quer dinheiro E quer ter vida de playboy Viu? Pobre quer tudo Quer escola boa Boa pros filhos Quer hospital bom pros filhos Quer andar de carro Quer poder levar A sua patroa Pra almoçar no domingo Na churrascaria Falou? Isso aí Ele já tava querendo me convidar Pra almoçar no domingo Na churrascaria Eu não sou patroadora Vamos fazer o churrasco Lá na quebrada É mais fácil Vamos fazer o churrasco Não tem medo de assalto Anda no asfalto Sem temer Mãos ao alto No palco da sociedade Onde o ator negro Só quer felicidade